Uma palavra, Ministra de Estado do Desenvolvimento Social e Combate à Fome, senhora Tereza Campelo. Muito boa tarde a todos. Uma alegria estar aqui abrindo esse fórum. Queria cumprimentar de forma muito especial o senhor John Mahama, excelentíssimo senhor vice-presidente da República de Gana. Cumprimentar, agradecendo a presença do nosso ministro Antônio Patriota, ministro das Relações Exteriores do Governo do Brasil, que nos prestigia e nos ajuda a conduzir esse evento e nos coordena na agenda da Rio Mais 20 e na pauta social, tem nos apoiado muito. Cumprimentar com muito carinho, agradecendo as palavras generosas da senhora secretária-geral, adjunta da ONU e administradora do PNUD, senhora Helen Clark. Obrigado pelas palavras. Nós temos uma grande afinidade, uma grande parceria com o PNUD no Brasil. E queria aproveitar para cumprimentar em seu nome o conjunto das pessoas do PNUD que têm nos apoiado aqui no Brasil. Agradecer a presença, a parceria na construção desse evento. Cumprimentar o senhor Heraldo Munhoz, nosso secretário-geral da ONU e diretor regional do PNUD da América Latina e Caribe. Cumprimentar o senhor Tegna Woke Gueto, secretário-geral da ONU e diretor regional do PNUD para a África. Cumprimentar o nosso secretário-geral de Cooperação Internacional para o Desenvolvimento do Ministério das Relações Exteriores e Cooperação da Espanha, Gonçalo Robles. Cumprimentar o nosso representante do Ministério da Fazenda, Márcio Roland. Márcio, deu aqui um depoimento de como nós temos trabalhado junto na agenda social e na agenda de desenvolvimento econômico. Queria reforçar suas palavras. De fato, nós temos conseguido avançar muito no Brasil na agenda social, graças à compreensão do governo federal, do conjunto dos ministérios, em especial dos ministérios da área de finanças, da área de planejamento, na área de desenvolvimento econômico, de que só é possível construir um país forte e com uma economia forte, fortalecendo também a agenda social. Portanto, todo o avanço que nós temos conseguido construir no Brasil nesses últimos nove anos se deve a uma integração importante de todas as pastas e todos os ministérios. De fato, nós temos construído uma agenda intersetorial, mas é importante reforçar o apoio à compreensão de que a agenda social, mais do que uma agenda de equidade, é uma agenda também de construção de um modelo de desenvolvimento econômico inclusivo. E, portanto, queria agradecer aqui a nossa parceria do Ministério da Fazenda, sempre estratégica. Queria cumprimentar também o nosso professor da Universidade Estadual de Campinas, Luiz Gonzaga Beluso, que nos prestigia nesse nosso evento. É um painelista. Queria agradecer muito a sua presença. Senhores ministros, embaixadores, chefes de delegações, representantes de corpos diplomáticos, organismos internacionais, senhoras e senhores, é uma imensa satisfação recebê-los e a cada um dos ministros e ministras e autoridades nacionais e internacionais nessa nossa quinta edição do Fórum de Ministros. Quero dar também as boas-vindas aos representantes do Sistema ONU aqui presente, demais autoridades brasileiras que nos prestigiam. Não poderia deixar de registrar meu agradecimento, não só a toda a equipe do PNUD, mas, em especial, ao Jorge Chediac, que é o coordenador residente do Sistema ONU, nosso parceiro aqui no Brasil a todo momento. Temos, inclusive, viajado juntos e construído uma agenda na política social e no Brasil Sem Miséria, muito importante e estratégica. O Fórum Ministerial, que agora tenho o prazer de inaugurar nessa sua quinta edição, foi organizado pelo Ministério do Desenvolvimento Social e o Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento. Essa ocasião se reveste de grande relevância para o nosso ministério e para o governo brasileiro, porque, além de recebê-los para essa troca de experiência e para um debate intenso da agenda social, nós também, essa semana, comemoramos um ano do nosso plano Brasil Sem Miséria. Portanto, é uma alegria muito grande poder estar celebrando o ano do Brasil Sem Miséria e partilhar esse momento com os senhores. Sinto-me muito honrada em receber os representantes de 30 países da América Latina, Caribe e África. Acredito que esse é o maior dos cinco eventos que já realizamos do Fórum Ministerial, mostrando que estamos construindo uma agenda cada vez mais forte de cooperação, reafirmar a determinação da nossa presidenta Dilma em continuar avançando nessa agenda de cooperação, de troca de experiências e partilhando com os senhores, fortalecendo a agenda Sul-Sul, seja pela nossa proximidade geográfica, seja pela história, ou mesmo por tantas afinidades culturais, queremos e desejo que nessa acolhida no Brasil seja muito frutífera e desejo boas-vindas a todos. Nós estamos diante de uma oportunidade privilegiada de compartilhar experiências, debater desafios comuns nesses três dias de evento. Vou citar alguns dos desafios que consideramos relevantes, que é o da superação da fome e da extrema pobreza, o fortalecimento dos nossos sistemas de proteção social. Hoje, muitos países no mundo questionam o seu sistema de proteção social frente à crise internacional que vivemos. Portanto, esse momento, estando juntos, é importante reafirmar a necessidade de continuar fortalecendo nossos sistemas de proteção social, de transferência de renda, de inclusão produtiva rural e urbana, da oferta de serviços públicos de qualidade, da busca permanente do reforço de uma agenda de universalização dos serviços de saúde, dos serviços de educação, dos serviços de assistência social, e afirmar que esses desafios somente são possíveis com vontade política e com investimentos sociais compatíveis com esses propósitos. Estes esforços comuns têm obtido resultados positivos ao longo do último período, como afirma o último estudo divulgado pelo PNUD, que quase meio bilhão de pessoas saíram da condição de extrema pobreza no mundo. Isso não aconteceu como resultado natural do desenvolvimento da humanidade, aconteceu por vontade política e por determinação para que construamos, de fato, uma agenda de inclusão desses milhões e milhões de pessoas em situação de pobreza e de extrema pobreza. Às vésperas da Rio+, nós queremos reafirmar, como disse a senhora Helen Clark, que é não só possível crescer, incluir e preservar o meio ambiente, mas que a única forma de construir um desenvolvimento de fato sustentável, de fato duradouro, é com inclusão social e é com preservação e um desenvolvimento sustentável respeitando o meio ambiente. Portanto, esse é o grande desafio que o mundo enfrenta no próximo período, que é, de fato, casar as três agendas, a agenda econômica, a agenda social e a agenda ambiental e construir um modelo de desenvolvimento que garanta a inclusão cada vez mais de milhões e milhões de pessoas no mundo. Estamos na quinta edição desse relevante evento, sendo a primeira vez que ele ocorre fora da sede do PNUD em Nova Iorque. Sentimos-nos muito lisonjeados em poder sediar essa edição. Não temos dúvida de que esse será um excelente fórum pela alta representatividade internacional que temos com os nossos interlocutores. Cabe reforçar nosso convite para que todos estejam, não só bastante à vontade, mas desafiados a efetivamente participar, dar suas contribuições e construir um debate onde a agenda social, a agenda econômica e a agenda ambiental possam estar cada vez mais unidas. Bom debate a todos. Obrigada. Viremos agora, senhoras e senhores, o ministro das Relações Exteriores do Brasil, com a palavra, chanceler Antônio Patriota. Muito obrigado. Eu queria, em primeiro lugar, agradecer à ministra Tereza Campelo e também homenageá-la pelo trabalho que vem desenvolvendo, pela verdadeira liderança na área de desenvolvimento social e pela organização deste evento, que o Itamaraty também participa, muito orgulhoso de ver tantos representantes da África e da América Latina e do Caribe. Queria saudar, em particular, o vice-presidente de Gana, John Mahama, com quem me encontrei recentemente em Acre, e por seu intermédio, saúdo todos os companheiros africanos. Também saudar aqui, por intermédio do ministro Lopes Perito, do Paraguai, todos os companheiros da América do Sul e da América Central e do Caribe, além de saudar a presença entre nós de uma visitante frequente aqui no Brasil, Helen Clark, secretária-geral adjunta da ONU, administradora do PNUD, que traz também um grande engajamento com a causa do desenvolvimento ao seu cargo e na condução do governo neozelandês, foi responsável por toda uma abertura em direção à América Latina, que apreciamos muito. Heraldo Munhoz, nosso colega, diretor regional do PNUD para a América Latina, o senhor Tegner Lourke-Ghetto, diretor regional do PNUD para a África, o senhor Gonzalo Robles, do governo espanhol, que apoia também esse evento, o nosso colega Márcio Roland, o professor Luiz Gonzaga Beluso, que vai em breve fazer uma palestra, chefes de delegações, senhoras e senhores, uma outra característica desse encontro, que eu acho que será um dos pontos altos, é a presidência do presidente Lula, do ex-presidente Lula, que estará aqui para o encerramento, e muito justo que ele compareça como um dos artífices disso, que foi hoje saudado, portanto, como os êxitos da política brasileira, e agora sob a condução de uma mulher, primeira vez que o Brasil está dirigido por uma mulher, isso em si mesmo já é uma conquista social, e que merece ser enaltecido, levado em conta. De modo que, para mim, é uma honra participar dessa primeira edição do Fórum, realizada fora de Nova Iorque, um fato que em si mesmo encerra algum simbolismo, que é o reconhecimento de que os países do Sul oferecem hoje dinamismo econômico e soluções inovadoras para os grandes desafios do desenvolvimento. Com o êxito das políticas de desenvolvimento econômico e de inclusão social implementadas ao longo da última década, o Brasil tem demonstrado ser possível compatibilizar investimentos públicos e programas sociais com equilíbrio macroeconômico, a despeito da crise econômica mundial, que afeta a todos nós. Nos últimos anos, milhões de brasileiros foram incluídos no mercado de trabalho, entre 2003 e 2011 foram gerados mais de 15 milhões de empregos formais. Mas os bons resultados na superação dos desafios do desenvolvimento não são privilégio do Brasil. Na América Latina, a pobreza foi reduzida em 12,4 pontos percentuais desde 1999, e na última década, 11 países da região registraram melhoria distributiva em seus níveis de desigualdade. A África, por sua vez, é fonte de otimismo. Segundo a UFMI, o continente terá o mais alto crescimento econômico nos próximos cinco anos. Dentre as dez economias que mais crescem hoje, sete são africanas. E na última década, aumentaram na África em 50% as matrículas no ensino secundário e mais de 80% no ensino superior. Nesse contexto, o potencial de cooperação Sul-Sul merece ser ressaltado com nova ênfase. Essa modalidade de cooperação para a promoção do desenvolvimento não se explica pela mera substituição de atores do mundo desenvolvido por países em desenvolvimento como provedores de ajuda oficial. A cooperação Sul-Sul pressupõe uma relação horizontal, de mão dupla, na qual haja fortalecimento mútuo das capacidades técnicas e estímulo à autonomia das autoridades nacionais. Os países em desenvolvimento não devem ser vistos como meros receptores ou provedores de ajuda oficial, mas, sobretudo, como protagonistas na definição de suas prioridades. O Brasil, na medida de suas possibilidades, vem dando sua contribuição para o fortalecimento deste modelo de cooperação Sul-Sul, nas discussões multilaterais sobre tema e na efetivação de projetos de compartilhamento de suas experiências bem-sucedidas em políticas públicas. E eu acho que, dentre os países que aqui estão, muito poucos não devem ter algum programa de cooperação com o Brasil hoje em dia. Eu estava também fazendo uma conta, com a exceção de dois países, temos embaixadas em todos os países aqui representados hoje. Senhoras e senhores, em 1996, a Conferência de Copenhague sobre Desenvolvimento Social sacramentou a importância dos aspectos social e humano do desenvolvimento. Na declaração final de Copenhague, aprovada por 186 estados, os líderes mundiais afirmaram que seu principal desafio seria o de estabelecer um modelo de desenvolvimento social centrado nas pessoas, como nos lembrava aqui Helen Clark, e que nos guie, agora e no futuro, para construir uma cultura de cooperação e parceria e para responder às necessidades imediatas afetadas pela privação. O tema prioritário era o combate à pobreza e à fome. Somado aos compromissos de outras grandes conferências das Nações Unidas, o Plano de Copenhague contribuiu para criar a base para a agenda social contemporânea das Nações Unidas. E quando nós ouvimos a representante do Pnud em seu discurso de hoje, eu me dou conta de quanto o discurso das Nações Unidas tem se modernizado e tem se atualizado nos últimos anos, ao falar de desigualdade, de combate à pobreza, em termos que até parecem o governo brasileiro. Acho que a Helen Clark encontraria emprego aqui com muita facilidade. Ao eleger os estados como destinatários de obrigações e os seres humanos como beneficiários de direitos, a agenda de desenvolvimento social da ONU viria a ser aperfeiçoada e sedimentada em 2000 pela Declaração do Milênio. Os oito Objetivos de Desenvolvimento do Milênio, medidos por meio de 21 metas e 60 indicadores de fácil compreensão, passaram a representar o critério fundamental de avaliação do progresso dos países e a inspirar políticas públicas, principalmente nos países mais pobres. Os 12 anos transcorridos desde a adoção da Agenda de Desenvolvimento do Milênio trouxeram avanços inegáveis e, apesar da crise econômica, as mais recentes estimativas indicam que a comunidade internacional conseguirá alcançar a meta de reduzir pela metade o número de pessoas vivendo abaixo da linha de pobreza extrema até 2015. Como sabemos, entretanto, permanecem outras metas e objetivos não superados e alguns desafios novos. Dentre as metas e objetivos que ainda exigem todo esforço do sistema ONU e dos países membros, não podemos deixar de mencionar a situação das doenças tropicais negligenciadas, do HIV AIDS, da mortalidade materna e da mortalidade infantil. Talvez a situação mais preocupante, no entanto, fruto das crises dos últimos anos é o retorno do fantasma da fome. Dados da FAO revelam que o número de pessoas sofrendo de desnutrição grave passou de 850 milhões em 2005 para 925 milhões em 2010. Sabemos que essa situação afeta principalmente crianças e mulheres com repercussões gravíssimas para o desenvolvimento humano de curto, médio e longo prazos. Ao entender e dimensionar o impacto desse conjunto de carências sobre a população mundial, o Brasil defende a renovação do Pacto Político Internacional em favor da promoção do desenvolvimento sustentável. E vejo aqui com muita satisfação que todos os palestrantes que me precederam mencionaram a Rio mais 20, a Rio mais 20 como uma oportunidade para renovar o compromisso da comunidade internacional com a sustentabilidade a partir de um balanço das realizações e também das insuficiências observadas nas duas últimas décadas. A coordenação entre tantos atores não é exercício fácil, mas estamos confiantes em que a Rio mais 20 apresentará uma agenda que, enquanto reforce os alicerces dos pilares ambiental e econômico, incorpore plenamente a dimensão do desenvolvimento social. E talvez seja esse o aspecto mais inovador do debate que vamos organizar no Rio de Janeiro. Ao mencionar o desafio da sustentabilidade, não posso deixar de lembrar que o atual momento é de reflexão sobre os rumos da agenda do desenvolvimento pós-2015. Os objetivos do milênio permitiram a plataforma objetiva para orientar a evolução do desenvolvimento social no mundo. O Brasil continua a defender a ênfase nos esforços para o cumprimento das metas até 2015. Sabemos, entretanto, que algumas metas não serão atingidas e que o cumprimento de alguns objetivos ainda oculta desigualdades dentro dos países e entre regiões. Sabemos também que é questionável a abordagem que deixou de estabelecer metas para os países desenvolvidos. Mas, com ajustes e novas perspectivas, o inegável legado positivo dos ODMs pode e deve ser preservado. Neste momento em que se anuncia o início do processo de revisão, consideramos fundamental que o processo seja conduzido de forma transparente, democrática e inclusiva. Esperamos, igualmente, que a Rio+, 20, dê início ao processo que estabelecerá o que poderão ser objetivos de desenvolvimento sustentável e que complementarão os ODMs a partir de 2015. Aí sim, aplicáveis a todos os países da comunidade internacional. Senhoras e senhores, gostaria de renovar o compromisso do Itamaraty e deste governo com a promoção do desenvolvimento sustentável. O Brasil reitera esse compromisso, convencido do papel fundamental do Estado nesse processo e da importância de trabalharmos de forma eficaz com o setor privado e com a sociedade civil de maneira ampla. O sucesso do combate à fome e à pobreza no Brasil não teria sido possível sem o papel central do poder público. E para que os governos possam oferecer programas de transferência de renda e promover o crescimento econômico, é essencial que haja estruturas físicas e tributárias adequadas. Eu vejo com satisfação que esse será um dos temas principais das mesas redondas que se realizarão aqui no âmbito desse fórum. Com essas considerações, desejo a todos um bom trabalho. Faço voto de que os debates desse quinto fórum ministerial de desenvolvimento contribuam para o melhor entendimento dos obstáculos e, sobretudo, a promoção do desenvolvimento e que permitam vislumbrar novos caminhos para superá-los. Muito obrigado. Você assistiu à reapresentação da abertura do Fórum Ministerial de Desenvolvimento. Os representantes do Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento, PNUD, destacaram durante a abertura os programas de combate à fome e redução da extrema pobreza no Brasil. Para eles, as políticas públicas implantadas no país servem como modelo para os países da América Latina e da África. Durante o discurso, a ministra do Desenvolvimento Social e Combate à Fome, Tereza Campelo, ressaltou que os dados na redução da pobreza hoje no país se devem à integração das políticas econômicas com as políticas sociais. Para a ministra, o Brasil ainda tem muitos desafios, como a superação da extrema pobreza, o fortalecimento do sistema de transferência de renda e o desenvolvimento econômico com inclusão social e respeito ao meio ambiente. Continue com a gente, NBR, a TV do Governo Federal. Jornal do Digital é o OFFI, Já vem vinte e o dia a TV do Brasil. Jornal do Digital na Escola,